A selecção de software feminino de Corsau agora aqui está em full preparação para ir no Centro Americano e do Caribe e ir na região regional aqui para tomar lugar outro luna na El Salvador. Corsau a classifica para ir depois de vir a campeão na Ascension. Saludo, meu nome é Ferry Luz Camenher. A selecção de Corsau a começa a preparação no BAMBAM Sports Center na Assembleia e no Gym. Depois de essa selecção aí, a começa a trein riba terreno. Corsau sua selecção está consistindo de jogadoras bastante jovem. Sports.sev agora está apresentado e o Rúmã Nang Orochi Benita. Vamos ver aqui com Joana e depois Joana e Benita está contando-nos. Joana Benita, a troca é a selecção de Corsau. De quanto é a selecção de Corsau? Essa é a selecção de Corsau. Eu vou com a selecção de Corsau argentina e com a Virgin Islands. O resultado é bom. O resultado é bom. Então, uma experiência é bom. Qual é a posição que você tem a selecção? Segunda base com a short-up. Então, a selecção de Corsau. Tem o meu time de Phoenix. Então, a posição é só de short-up. Você tem a selecção de Corsau com o Rúmã Nang Orochi Benita. Para a solidar, o que você tem? O que é por conta da experiência? A experiência é da Uopidushi. Um ano, minha posição é só de short-up. Então, a minha irmã é a primeira. Eu tenho a selecção de Rúmã Nang Orochi Benita. É a combinação da Uopidushi. É muito bom. Para o que você tem a começar junto? Para o que ano você tem a começar com a escolha para soft-up? Eu comecei com idade de seis anos. Eu gostei de portar softball. Eu gostei de atletismo também. Eu gostei de atletismo também. Eu gostei de atletismo. Qual é a perspectiva para El Salvador? Para nós virar com a medalha de Corsau. Então, para nós seguirmos. E fazer a cara de Corsau. Sim, eu também descer para mim a colégio. Para nós seguirmos. Agora aqui, você está vendo El Salvador. Quando vai andando com o treinamento de selecção? Sim, nós estamos preparando muito duro. Para que nós podemos definir nossa bandera. O treinamento vai muito bom. Nós estamos treinando já na lua, já na lua, já na lua, já na domingo. Agora aqui, você está vendo o time de Phoenix. Tem uma diferença entre o treinamento de time e o treinamento de selecção? Sim. É diferente da quando você está vendo o treinamento mais tanto com a selecção. Então, o time está com o treinamento para o campeonato de Corsau. O que é por conta de St. John Camina, você acaba de sair? Eu estava muito grande. Nós batalhamos com o time de Virgin Island para classificar para jogos. O que é por conta de o time de Corsau mesmo? Você estava muito grande. Você estava com o treinamento para atacar esse time? Nós estava muito unidos. Então, então, durante o momento que nós estamos perdidas, nós sabemos que é uma única pessoa que vai ser bem grande para ganhar e ganhar. Que bom perspectiva que vai ser para o futuro? Para ir para o colégio. Há oportunidade de colocar para o colégio. Estrela grande de Selecção de Corsão está Cheyda Grigori E o pitcher estelar de Suax Hill Sports está batendo uma tremenda temporada ano passado Pensei também é a sala deputada de ano 2022 Sport.sev vai conversar com Cheyda também com a ful de preparação para jogar no Centro-Americano e no Caribe Cheyda Grigori, vota o pitcher estelar de Selecção de Corsão Há passado o acordo de escolher o deputista de ano 2022 Que por causa de esse? Esse significa como estava tendo um bom ano também em 2022 Que por causa de boa prestação do time? Bom, esse ano nós fizemos um bom ano 2022 Nós trazemos um bom ano para fazer um bom ano E nós trabalhamos um bom ano também aqui também Depois da escola de deputistas de ano, nós participamos em São João De quanto tempo eu vou selecionar para representar o Corsão do Exterior? Essa aqui é de três piais como acordo, selecção para representar o Corsão E por um ano nós trabalhamos com a Argentina E de dois nós trabalhamos em São João E aqui nós trabalhamos em El Salvador Como está aí no treino de selecção que atualmente está trabalhando? Não dá uma satisfação? O treino não dá uma satisfação Nós estávamos em Rope e Duro Nós estávamos em Jem e as tuas semanas aqui Nós estávamos em Rope e Condição E agora nós vamos começar a chegar no terreno Como pitcher estelar de selecção Você sente que a pressão está alta para você? Eu não tenho pressão tão alta Mas sobre o meu time Zulomba e o meu time Zulomba Que não está cubrindo toda a natureza que eu conheço Como pitcher estelar Você pode aceitar algum hit e alguma carreira em São João Que você pode ver essa DSA? Carreira com hit da parte de UEGA Mas eu tenho muita confiança em meu time Que não estávamos em Rope e Condição E eu não tenho pressão Como você pode aceitar a UEGA final? Mas o dado momento que o pessoal estávamos perdendo 2x0 A UEGA final estávamos em Rope e Condição Nós estamos em Rope Nós estamos em Rope, nós estamos em Rope e Condição Eu tenho muita confiança em meu time Que não estávamos em Rope e Condição O que você pode fazer com esse treinamento? Você pode treinar em Rope ou com o time que você pode treinar? Eu também tenho treinamento em Rope Mas eu estava aqui na luna Eu estava na gym E eu estava aqui na comissão de Rope O que você planeja para o futuro? Mas eu não sei se eu entender Você tem um colega que vai no college na América? Eu planejo para mim Para ir no mercado Para ir no college E para mim para ir no college Agora eu estou em college E eu estou em profissão Obrigado por essa entrevista Obrigado Sports.segui Te espero que você tenha gostado De essa entrevista Segue em sintonia Para mais notícias De essa seleção feminina de softball Rumo a El Salvador Sport.segui